Música Alô? Oi gata, como é que vai? Oi amor, então hoje é nosso aniversário de um ano de amor E eu realmente queria que você me presenteasse com algo bem exótico e diferente Ah, exótica? Como assim amor? Algo que tipo, não se vê todo dia Pode ser uma coisa meio vintage, retrô Acho que é tudo a mesma coisa né? Mas enfim, queria algo bem bonito, algo sofisticado Ah, poderia ser uma joia daquelas bem sujitas Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Olha, um beijo amor Ok, até mais amor, beijo, tchau Ai, ai Então, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Ah, aqui hoje é meu aniversário de um ano com a Teresa, sabe? E ela pediu alguma coisa bem exótica de aniversário E que lugar mais exótico que o fundo do mar? Se foi você, o que ela que mandou? Ah, tanto faz Quem sabe você pode pegar uma pérola tirada de alguma coxa Ou quem sabe você faz tipo um coral feito de algas Sei lá, não entendo muito bem Alguma coisa assim Não, não Como demais Não, não Ah, Guto Tem milhares de coisas no fundo do mar e a gente não conhece muito bem a Teresa Então fica difícil, né? Ah, sei lá, cara Quem é que entende as mulheres? Podia ser alguma coisa bem colorida Bem diferente Tipo Olha Um coral Ou mais um pedaço de coral, Guto Não é estranho, não É Acho que ela vai gostar disso aqui Vamos lá Tá bom, né? Pois é Eu bem que podia fazer um colar, né? O que você acha? É Bom, ou quem sabe algum brinco ou alguma joia com isso Ah Guto O que é que foi? Guto, tá passando bem? O que é que houve? Ah 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 O que é que tá pegando aqui? O que é que houve com o Guto? Vence Zob Para Para O Coral Ah 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 Tem alguma coisa muito errada com ele Ah Ah Essa bola solta com o coral e de repente Ah Ah Tô chamando o pessoal, viu? Ah Ah Essa vai ser uma longa tarde Espera aí O Guto tá em perigo, mas Em que sentido? Que que ele aprontou desse Olha, honestamente, a gente não tem tempo pra contar agora A gente tem que achar o Guto imediatamente Tá bom Com certeza ele deve tá no oceano Então é melhor a gente procurar algum aquotransporte por aqui Quem sabe algum recipiente com um aquotransporte por aqui por perto Hum O que tem aqui nessa pia? Nossa, nem nos meus tempos de humano Eu nunca queria sonhar que só uma luzinha fraca dessas Podemos levar pra qualquer lugar no fundo do mundo PEDRO Tchau, tchau. Vamos nessa, tritões. Não temos tempo a perder. Deixa eu ver se eu entendi. O groto se cortou num coral que ele adapta na namorada dele e de repente ele virou um zumbi doido. Como é que pode isso? É, exatamente. Foi muito rápido. Ele simplesmente se enroscou no coral. Acho que machucou o dedo. Ah, eu já ouvi falar disso. É tipo um monstro de coral que ele consegue capturar as sereias e tritões e ele faz elas de escravos mentais. Nossa, que loucura. Ela deve se sentir muito solitária, né? Ah, pessoal. Eu acho que eu encontrei o Guto bem ali naquele coral. Quem sabe se a gente chegar com cuidado e a gente consiga pegar ele. Vamos. Ele tá ali. Ah, lá tá ele. O que será que ele tá fazendo? Ah, lá vai ele. Ah, lá vai ele. Vamos lá. Guto, para. Ei, Raik. Você lembra desse lugar? A gente veio aqui mais cedo, não foi? Ah, é. Foi aqui onde o Guto achou aquele coral esquisito. Ah, olha. Ele tá ali. Vamos lá. Ah, você que pegou nosso amigo. Onde é que ele tá? O que você fez com ele? Olha só, mais tritõezinhos. O que acham do que eu fiz com seu amigo? Ele não ficou ótimo como meu zumbi? Ah, mas eu adoro sereias para café da manhã. Ah, você não vai se safar dessa. Vai ter que se ver com a gente primeiro. É o que você pensa. É demônio. Ah, eu vou tentar. Ah, talvez meu jeito de povo funcione. Guto! 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 Acorda! Ai, que sorrida! Vamos dar uma prelição nela, Pedro. O que que é isso? Rāu É Ainda bem que monstros de coral não afundam, não é? Quem é aquela vagabunda isso que é? Ninguém hipnotiza o Gotoru sem levar um. Ora. Então a moate de receber um presente Sabe que foi de coração e que foi Tensei muito pelo meio Porra, do relógio de pulso É sério O que você quer dizer? Quer dizer que eu sou atrasada? Que saco Eu descobri Eu descobri